Música Fala meus colegas e meus amigos, parceiros e sócios do Nervi Club Belezinha? Hoje uma mais uma review pra vocês, não só uma review como também uma dica né, pra dar uma diferenciada Eu vou trazer pra vocês uma mistura um tanto quanto estranha Porque são dois fungos doces e vou fazer também, mostrar pra vocês algumas maneiras de fazer misturas Beleza? Vou começar falando Quando você vai misturar o fundo Eu conheço duas maneiras, três misturando com overpacking Que é a seguinte Quando você pega rocha, por exemplo, o Furno Esmol do Tragers Tô com ele aqui Primeiro eu falo das misturas, depois eu falo do mix que eu fiz Tem gente que gosta de misturar no pote Mistura tudo no pote mesmo, na sua proporção que você gosta Eu não vou discutir isso com isso agora Mas quando você vai misturar dentro do pote, você mistura lá de boa Só coloca no rocha Esse é um tipo de mistura Já quando você vai querer fazer mistura Igual o Spyder falou lá no blog do Arguide Você coloca metade do rocha pra cá no fundo Metade do rocha pra cá, outro sabor que você desejar Já no overpack No meu caso, o egípcio que vem no KM Eu gosto de usar esse Só uso o nacre nesse daqui O overpacking que eu faço é o seguinte Quando eu faço mistura Coloco maçã Duas maçãs da nacre embaixo Até a borda Daí acima da borda Até aqui mais ou menos assim Coloco banana Ou tem, você pode colocar canela Banana embaixo, canela em cima Maçã com sei lá o que Você que escolhe Só que eu faço o seguinte Coloco até aqui de um fundo E sobressalto de cima Entendeu? Daí Depois eu mostro como que eu faço o meu overpacking Que agora não vem ao caso Na minha opinião, qual que eu gosto mais? Eu estou optando mais ultimamente pelo Que o Spyder mostrou Eu não conhecia Agora eu dei uma olhada Dei uma pesquisada E realmente ele dá muito mais sabor Eu experimentei também várias vezes já Deu muito mais sabor Você dividindo Meio a meio o Roche Do que você misturando num pote Do jeito que muita gente faz por aí Igual eu não conhecia O Spyder é que mostrou pra mim Obrigado pela forma de formação Spyder E estou repassando aqui novamente pra galera Eu fiz aqui no Roche Metade Blueberry E metade Raspberry Estranho mesmo Porque são dois fumes doces E quem não gosta de fumes doces Não Não se atreva Nem fazer isso aqui Que você não vai gostar Porque fica muito doce mesmo Por isso que eu até Separei a subuca aqui de lado Porque Vai chegar uma hora Que não vai Vou ter que dar uma aliviada Eu Particularmente Eu gosto muito de fumo doce Os fumes doces pra mim Ah Não Na verdade Eu gosto de todo tipo de fumo Pra mim vai todos bem Menos Dos de maçã Que vem Muito gostão de anis Por exemplo No alfaca Saia dele Então Galera Eu preparei o meu aqui Hotpack Não vai dar pra ver a divisão Porque os dois fundos São do mesmo corte De mesma cor Mas só que eu dividi sim Não tá misturado não Eu preparei no Roche Almalic V2 Tô usando três coconaras Fancy Rose Água a temperatura ambiente Meu KM Heart of Life Usei o abafador Só pra acender Já tirei E vamos ver como que sai Fumaça O sabor Isso Vamos lá O cheiro da mistura Eu não vou nem falar Porque não tem como Se mexer ali No Roche Só que o cheiro É Tipo Misturando os dois Assim Vou fazer uma média Entre os dois cheiros Já o sabor É um sabor É um sabor diferente Sente Ó Para de puxar Você não sente muito É como se puxasse só a Berry No começo E depois Você vai distinguir O que é Sabe que é uma das Berry Não dá para perceber Qual das duas Que é Quando você está puxando Na hora de soltar Eu sinto um pouco mais Da Blueberry É A Blueberry Fica mais Como fala Tá mais intenso A Blueberry Que a Lastberry Muito bom O gosto O gosto é bem doce Sim Quando eu estou fumando Fumos doces Eu gosto de estar tomando Alguma coisa Acabando as aulas Férias chegando Para alguns Para outros exames Aí No meu caso É Engenharia é uma atopião Bem Não tem muito o que falar Desse fundo Porque Ele é muito Você não tem Um ponto de referência Que você fala Ah, ele parece com isso É só você testando mesmo Aproveitem aí Que está chegando De novo A Blueberry No Brasil A minha era Era não Chegou hoje Essa aqui Eu usei A que eu tinha ainda A Blueberry Raspberry Eu tenho cinco Fechado ainda Então galera Eu recomendo Você comprar Para experimentar Da sua opinião Comenta aqui embaixo Porque eu fumo Tipo É para você Quebrar a rotina Porque eu nunca Vi ninguém falar De uma mistura Dessa De dois fumos Tão doces E eu não achei Tão ruim Quando eu esperava Que ia ficar Ele está doce Tá Mas Não está Tão doce Assim Dá para você Aguentar de boa Fumaça Tá em grande quantidade Não é uma fumaça premium É uma fumaça semi premium Da Miso Todo mundo conhece Quem não conhece Compra uma Miso Qualquer Vai dar uma mesma quantidade De fumaça Se você tiver Com um setup Bom Mesmo sendo Arguilha chinês Uma mangueirinha Mano Rose Ou uma Nabo Sei lá Já dá um Um up No seu arguilha Bom Acho que Por hoje Isso aí Vou colocar A No 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 So Book Aqui Para ver se Dá nenhuma diferença Eu falo para vocês É como se fosse Ela está com um gosto De melon blend Eu só fui melon blend Ela dá Como se fosse Você colocar Ah não tem comparação A Sobook Ela deixa mais Refriscante mesmo Depois eu faço Para a revista Só dela Como o Irola já fez Eu não vou fazer Logo já Vou esperar Dar um tempinho Para fazer dela Dar a minha opinião Sobre ela E Para a galera De Arapongas Eu queria convidar todos Hoje A gente vai tudo Lá no Libanês A partir das 3 horas 2 e meia A gente vai estar Lá no Libanês Arapongas região Está tudo convidado A gente vai lá Para a guilada Vamos lá Marcar presença Tirar fotos Vamos postar aí Na semana que vem As fotos Do evento Que vai ser Legal para descontrair Para a gente se conhecer melhor Tem muita gente Que eu conheço Muita gente Que eu conheço Que já conheço Que eu fumo aqui Que eu conheço não Que eu sei que fumo Só que eu nunca Tipo Troquei uma ideia Vamos lá Vamos conhecer e tal Vamos lá galera É legal comparecer Nos lugares E quem quiser Pelo atendimento Pelo atendimento Foi muito bom Muito rápido Recomendo a loja Vai chegar Milha Bambino Para mim Eu já tive um Quebrei Vendi E Nossa É um puta guilha E eu vou fazer Comparação dele Se chegar a vez Dessa semana Eu vou pegar Vamos comparar ele Com o Caen Fumar lado a lado Igual o Gregorácio E o Sacamuto fizeram Ótimo review deles Eu vou dar Minha opinião Também sobre o Bambino Que é um guilha Para mim Que marcou Como foi meu primeiro Guilha De alto padrão E Vai chegar também A mangueira A Thunder V2 Do Diego Chaves Ele está de parabéns Com a Thunder Que é a marca dele Recomendo aí A compra Galera O mercado do Brasil Está muito bom Vocês têm que aproveitar A Coco Beast Tem a mangueira Do A Light A V2 Tem a intermediária Lá do Chaves Também Tem a piteira De gelo Do Chaves Que eu vou providenciar Também em breve Para mostrar para vocês Cara O Brasil está de parabéns Sem palavras mesmo A única coisa Que está faltando No momento Gerrar Ruka Já tem Tem a Samira Tem todos os bagulhos Para vocês galera Não precisa ficar Importando Ficar perdendo tempo Lá 30, 40 dias Para ter seus arguilhos Seus acessórios Carvões Agora a única coisa Que falta mesmo É fundo Que atualmente A gente só tem Os 100 prêmios Mas eu acho Que até Esse final de ano A gente vai ter Eu estou com a ideia De fazer um negócio Legal para vocês De fazer um fumo Diferente Vou testar primeiro Se eu curtir Eu passo adiante Mas isso aí galera Hoje a review Não foi concreta Sobre um assunto só Foi bem assim Uma visão geral Do arguilho Eu vou estar Fazendo mais Reviews assim Porque Review de fumo De acessórios Essas coisas Você tem de monte Mas só que a gente Tem que discutir mais Esse negócio A gente tem que discutir Ideias sobre o que A gente precisa fazer Para melhorar O arguilho Aqui no Brasil A gente precisa De ideias Sei lá Para cerâmica Para o Roche Tem muita coisa Que dá para a gente Melhorar E sem a opinião De vocês só A gente não pode Fazer nada Porque só a gente Olhando assim Analisando Para nós está bom Só que vocês Tem que falar O que vocês querem O que vocês querem No Brasil Tem que cobrar Mais do vendedor Tem que cobrar Mais das empresas É isso aí galera Galera está De parabéns Cauê Cadu Todas as lojas aí O Diego O Chames É isso aí galera Eu acho que por hoje É só Espero não ter Prolongado muito O review E vamos com o arguilho Que essa cultura Não é nova Aqui no Brasil Mas só que É muito antiga É uma tradição Mesmo Pedem aí embaixo Nos comentários O que vocês querem Que eu fale No próximo review Traga um assunto Que vocês acham Relevante Para eu levar Em pauta E Isso aí galera Muito obrigado Por estar assistindo Acompanhem todos os blogs Blog do Arguilho Blog do tio Bob Tem o Tereco Com o Arguilho E todos esses negócios Que está saindo É só para dar informações Para vocês O Narguilho Club Ajuda a gente Curtindo a página Curtindo nossos posts Comentando E é assim que a gente Vai longe galera Beleza? Desculpa Demora aí Se eu me enrolei Para falar alguma coisa Se eu esqueci de algo Eu vou postar aí No post E Qualquer coisa Entra em contato Comigo no Facebook Está tudo disponível Para vocês galera Tem o e-mail Para o Narguilho Club Também Beleza? Muito obrigado Por estar assistindo Novamente E Grande abraço E Arapongas Vão comparecer no Libanês Hoje Abração Vão comparecer no Libanês 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 Vão comparecer no Libanês